O que é isso? 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 É, mamar, o pendrive. Aqui eu vou botar um microfone no pendrive. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Amém? Peço ok. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória Vou soltar Aleluia, minha glória Entrando no par Já sei Final da pedagia E como de costume O discurso seguia Eles convidavam Passar do outro lado Do mar Tudo tranquilo Pedro no ele Pilotando a barcação O vento sopra Matou com pra navegação Ninguém esperava o que iria acontecer Ai, de repente O mar se agita de bandeira O vento sopra E toda a gente E desesperados Começam a gritar Socorro Jesus, socorre Se não for o Senhor Estamos sem só E vamos morrer No meio do mar Jesus acorda Ele estava dormindo Na pão de paz Quando o seu corpo humano Estava cansado Mas a alma de Deus Não dão jamais Ele se levanta A alma de Deus E a cura do mar O vento não tem ouvido E o vento aproximar Mas quando eles falam Eles têm que respeitar Se fui eu quem te chamei Para atravessar Você não irá morrer No meio do grande mar Pode até se levantar Eu posso ver de verdade Me ajuda o teu bar Mas você tá morrendo Quem formou você fui eu Quem criou o mapa fui eu E também te gostar Socorro Sou eu Quanto há dez Já dormindo Lá na roupa Do teu bar No ar É dormindo Pesado O controle ainda é meu É meu É meu É meu É meu Você é meu O vento mar É meu O teu problema É meu O teu deserto É meu Teus inimigos Teus inimigos Teus inimigos O teu ministério É meu Tua família O teu trabalho Tua casa Tudo é meu Se eu morrer O problema Eu mando O céu Que é dar Se o deserto É o problema Outro É o problema É o problema Que são os teus inimigos Eu cheguei pra ganhar Estou deixando no barco Estou de pé no quarto O barco não afundirá De quem morre afogado A minha glória é hoje Em casa Em casa É o problema É o problema A minha glória é o problema É que eu estou no barco Estou curando no barco Estou salvando no barco Estou de pé no barco O barco não afunda Ninguém morre afogado A minha glória é o problema A minha glória é hoje Envade 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 Eu repiei em dia a morte Hoje no meio do Deus Calera te anima Põe o barco da tua vida O controle ainda é meu Põe o barco da tua vida 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 Deus é tobedante Ele faz o que quer Para chegar a saia É preciso ter fé, parece só eu vejo um problema sim Você precisa saber mais do seu Deus Parece só eu vejo um problema sim Você precisa saber mais do seu Deus Glória a Deus Ele fez parente de água, coletou ferroios no mar Fez mulheres, caros, caros e filhos Tempestade acalmar O sonho a ficar com medo do mundo Na rocha com frota Descansar tudo só pra poder me dizer E do céu eu tô manchando O que Deus fez no passado Hoje Ele pode fazer Ele não mudou Basta somente crer Então, queira Ó, velha Perceba a palavra Perceba a palavra Perceba a tua causa Pra ele é nada Então, queira Ó, velha Perceba a palavra Perceba a palavra Perceba a tua causa Pra ele é nada Pena 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 Ele é um Quatro leprosos Assim Ele quis fazer E se ouviu um maluco terrível É que o exército voltou pra correr Que a Maria estava com o caminho O povo pode aperecer Só mais um dia tinha comida pra dar e vencer O que Deus fez no passado Hoje ele pode fazer Ele basta somente ter Então creia, ó creia Essa é minha palavra Porque a tua causa Traia minha palavra Então creia, ó creia Essa é minha palavra Porque a tua causa Traia minha palavra Ó creia Essa é minha palavra Porque a tua causa Traia minha palavra Glória a Deus Glória a Jesus A parte dos padres Eu envio o meu anjo Para anunciar Essas coisas a vocês Nas igrejas eu sou O famoso descendente do rei da luz Sou a brilhante estrela da manhã O espírito e a noiva dizem Venha Aquele que ouve Aquele que ouve isso Diga também Venha Aquele que tem Sede Aleluia Aquele que tem Que quer receber De graça da água da vida Agradeço A minha oportunidade O meu pai Diga a sua prescrição Amém Aleluia Amém Glória a Deus Aleluia Aleluia A paz do Senhor Jesus Cristo A paz do Senhor Jesus a todos Amém Viemos aqui nesta manhã Para anunciar para vocês A mensagem do Evangelho Glória a Deus A mensagem do Evangelho É uma mensagem que leva o homem Ao arrependimento E esta é a missão da igreja Aqui nesta terra Jesus disse Para os seus discípulos Para a sua igreja Ide por todo mundo E pregai o Evangelho A toda criatura Quem crer e ser batizado Será salvo Porém quem não crer Já está condenado Porque não creu No nome do filho Do unigênito Filho de Deus Estamos aqui E nós Não representamos Nenhuma igreja evangélica Aleluia Estamos aqui Para cumprir Uma determinação Que foi o próprio Senhor Jesus Que disse Vão E levem A mensagem do Evangelho E que mensagem é essa? A mensagem do Evangelho É a mensagem Que traz As boas novas Para o perdido Para o mais vil pecador E quem são esses perdidos E quem são esses pecadores É o homem É a raça humana Porque a Bíblia diz Que Deus fez O homem perfeito Deus fez o homem Adão e Eva E os colocou no jardim Do Éden Porém o homem Ouviu a voz do diabo A mulher Ouviu a voz do diabo E desobedeceu O mandamento De Deus E a Bíblia diz Que Deus Olhou Dos céus A terra E não viu Um justo Sequer Ninguém Foi justo Diante de Deus Para que através Das suas próprias obras Pudesse se achar bonzinho E dizer que através Das suas próprias ações Pudesse ter salvação Aleluia E a Bíblia diz Que Deus se arrependeu De ter feito o homem Deus falou Aleluia para Noé Noé Eu me arrependi De ter feito o homem Aleluia Mas por que será Que o próprio Deus Falou no livro de Gênesis Que tinha se arrependido De ter feito a raça humana Porque a Bíblia diz Que o ser humano Cada dia que passou Louvado seja Deus Eles se afastaram Mais de Deus Fizeram Coisas Mais aos olhos de Deus Fizeram Ídolos Para adorar Fizeram Imagens De escultura Para adorar Casavam-se Homem com homem Mulher com mulher E essas práticas Desagradou a Deus Ao ponto de que Deus falou Para Noé Noé Eu vou destruir A raça humana Eu vou destruir Todos os seres vivos Que estão sobre a terra Aleluia Talvez você não conheça Direito a Bíblia Porque o homem Procura tantos conhecimentos O homem se prepara Tanto nessa vida Faz a faculdade Faz uma graduação Uma pós-graduação Se prepara Para um concurso público Mas de que adianta O homem ganhar O mundo inteiro E perder a sua alma A coisa mais importante Que o homem tem Na sua vida Não é um bem material Não é um carro novo Não é uma propriedade Não é uma fazenda Mas é a sua comunhão Para com Deus Porque a Bíblia diz assim No livro de Apocalipse E todo mundo Que não tiver O seu nome escrito No livro da vida Será lançado No lago de fogo E enxofre Deus não quer nem saber De que religião Você pertence Deus não tem religião A Bíblia diz Que é preciso O homem negar Se a si mesmo E a Bíblia diz Que Deus disse Para Noé Vou destruir Todo ser vivo E eu vou mandar Dilúvio A Bíblia diz Que Noé começou A anunciar E a dizer Entrem na arca Porque Deus vai mandar Chuva Durante 40 dias E durante 40 noites E todos serão Destruídos Isso é por isso Que Jesus disse Assim Assim como foi Nos dias de Noé Assim será também Na vida do filho do homem Na época da geração de Noé Sabe como é que a geração De Noé viviam Casavam Bebiam E davam-se em casamento Era homem com homem Mulher com mulher Queriam só saber De encher a cara Só queriam saber De prostituições Louvado seja Deus Mas essas coisas São coisas São frutos da carne Que desagradam a Deus E Noé começava a pregar Dizendo Deus vai destruir E sabe o que as pessoas diziam As pessoas diziam Assim Que nada Meu irmão Eu quero é curtir Que nada Deus vai destruir Nós nada Deus é amor Eu quero que você saiba De uma coisa Nesta manhã E nesse dia Deus ele é um Deus de amor Mas Deus é um Deus de justiça Deus é um Deus de amor Que dá oportunidade Para todo ser humano Se votar para ele Mas infelizmente Aqueles que se afastam Dos mandamentos Do Senhor Jesus O final deles São destruição eterna Porque a Bíblia diz Que há caminhos Que para o homem Parece bom Mas o final deles São destruição E as pessoas riam Do profeta Noé Não é isso que acontece Nos dias de hoje Os servos de Deus Estão aí Por todo mundo Anunciando a palavra de Deus E as pessoas Acreditam na religião As pessoas acreditam no Papa As pessoas acreditam em padres As pessoas acreditam em certos pastores Mas rejeitam a mensagem do Evangelho É por isso que nós dizemos para você Não siga pastor Não siga padres Não siga religião Leia a Bíblia Porque a palavra de Deus diz Que o crê vem para não ouvir E ouvir a palavra de Deus O crê vem para não entender A palavra de Deus Não aceitaram A mensagem Do profeta Noé Que foi uma mensagem Dura Porque era uma mensagem De destruição E assim como foi Nos dias de Noé Também a mesma mensagem Está sendo pregada Nesta manhã Deus Há que destruir Toda esta geração Por causa Do pecado Por causa Do pecado O pecado oferta O homem de Deus O pecado Destrói A dignidade Do homem O pecado Joga o homem Nesta janta Porque a Bíblia diz Que Satanás Veio para matar Roubar E destruir Aleluia Mas Jesus não Jesus veio para A vida eterna Então eu quero dizer Para você Não importa Qual seja A sua situação Hoje Não importa Se tu é Um maconheiro Não importa Se tu é Uma prostituta Não importa Se tu já matou gente Se tu é Um classificante Se tu é Um mais perdido Pecador A Bíblia diz Que Jesus veio Para os perdidos A mensagem Do evangelho É Arrependei-vos E crede No evangelho Mas não aceitaram A mensagem Do profeta Que era A mensagem De Deus E Deus mandou Chuva E destruiu Toda aquela geração Todos morreram Sem Deus E sem paz Viemos aqui Para dizer hoje Jesus Cristo Breve Voltará Aleluia Então é melhor Você deixar Suas idolatrias É melhor Você deixar Suas coisas Erradas Que não agrada a Deus Isso não tem nada A ver com religião Quando nós dizemos Aceita Jesus Cristo Nós não estamos Convidando você Para ser evangélico Nós não estamos Convidando você Para fazer parte De religião Estamos convidando você Para o arrependimento O arrependimento Porque todos Pecaram E distante Estão da glória De Deus Diz a palavra De Deus Conheça o mandamento Do Senhor Conheça qual é a vontade De Deus E como o homem Consegue Entender Qual é a vontade De Deus Lendo a Bíblia Ouvindo a palavra De Deus Porque a Bíblia diz Que no dia do juízo No dia do juízo De Deus Ninguém vai ter Desculpa Que não ouviu A mensagem Do evangelho Que Deus abençoe A sua vida Mas para que você Possa ter a bênção De Deus É necessário Você deixar O seu caminho É necessário Você deixar As suas incredulidades Aleluia A Bíblia diz Que Noé E a sua família Entrou na arca E começou a chover E começou a cair água E as pessoas Dizem Noé Abre a porta Da arca Noé Que agora Nós acreditamos Eu quero dizer Para você A oportunidade De você deixar Essa delatria Do diabo É hoje A oportunidade De você largar A cachaça É hoje A oportunidade De você deixar Essas farras Porque Satanás Só tem Para oferecer Você cachaça Maconha Adulterios Coisas erradas Mas Jesus Ele tem vida Eterna Para te dar Tem vida Eterna Para te dar E é esse O motivo De estarmos aqui Louvado seja Deus Quantas pessoas Quantas pessoas Estão rejeitando Jesus Por causa De religião Deus não tem religião Um jovem Chegou para Jesus E disse para Jesus Mestre O que eu tenho que fazer Para ter vida eterna Para herdar a vida eterna E Jesus disse Você conhece os mandamentos? Você conhece os mandamentos? Aleluia E eu digo para você hoje Quantas pessoas Conhecem As novelas? Quantas pessoas Conhecem As partidas De futebol Do diabo? Quantas pessoas Conhecem A vida do vizinho? Mas não conhece O mandamento de Deus? Jesus disse Você conhece os mandamentos? E aquele jovem Era um jovem rico E religioso É tudo que os homens Que as pessoas querem Querem religião Para esconder as suas falhas Os seus pecados Porque quando dizem Eu já sou da igreja Eu já sou católico Eu já sou evangélico Eu já sou sei lá De sua religião Porque o que tem mais Na terra é religião É religião Mas mudança de vida Arrependimento de verdade É que o homem precisa ter Para ter seu nome escrito No livro da vida Levado seja Deus Você conhece os mandamentos de Deus? A Bíblia diz No livro de A Bíblia diz No livro de Êxodo Capítulo 20 assim Eu sou o Senhor teu Deus Isso é o mandamento de Deus Aleluia Isso aqui não é o mandamento De igreja evangélica Não é o mandamento De denominação Aleluia Esse do capítulo 20 A Bíblia diz Eu sou o Senhor teu Deus Não farás para ti Imagens de escultura Aleluia De tudo que está em cima do céu Nem debaixo da terra Nem nas águas debaixo da terra Não te encurvarás diante delas Porque eu sou o Senhor teu Deus Porque eu sou o Senhor teu Deus Que visito a maldade dos pais Nos filhos Até a terceira E a quarta geração Daqueles que me aborrecem Aleluia Você acha que essa geração A imagem de uma imagem de escultura E por que nós estamos dizendo isso E por que nós estamos dizendo isso para você A Bíblia Estão mortos E não pode ouvir Não pode falar O lugar de tormento Escrito no livro da vida Aleluia Vai se esforçando E ser sangue do Senhor Porque a Bíblia Porque a Bíblia diz Quando eu amo Segundo a carne Mas segundo o Espírito Levado seja Deus Jesus já tinha falado No livro de Mateus capítulo 24 Que nos últimos dias Haveria um homem avarante Amante de si mesmo A Bíblia diz que religião É uma fonte de grande lucro Quantos estão aqui Nessa terra Usando o nome de Deus Para ser próprio benefício Usando o nome de Deus Louvado seja Deus Para as suas próprias conquistas Mas Jesus disse Vem de graça O que de graça recebeste A salvação não pode ser comprada A salvação não pode ser negociada Aleluia A salvação é um dom de Deus Pela graça Seis salvos Isso não vem de vez É dom de Deus Diz a Bíblia Glória a Deus Você acha que Deus está interessado No seu cartão? Você acha que Deus está interessado No seu dinheiro? Você acha que Deus está o seu dízimo? Deus é o domo do ouro e da prata Glória a Deus Os verdadeiros adoradores Adorarão ao Pai Em espírito E em verdade A Bíblia diz Nós somos o templo do Espírito Santo Deus não habita em templo Feito de concreto De pedra De tijolo De pão desatável De ar-condicionado Onde estiver Dois ou três Pregando a palavra de Deus Reunido No nome do Senhor O Senhor está presente Aleluia Então não se engane com religião Não se engane com religião Jesus disse Eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida Ninguém vem ao Pai A não ser por mim Mas muitos dizem Não Eu tenho muita fé em Deus Já sou católico Eu já sou espírita Eu já sou evangélico Eu já sou ateu Eu tenho muita fé em Deus Sabe o que a Bíblia diz? Sabe qual é o problema das pessoas? Porque as pessoas seguem padre As pessoas seguem papa As pessoas seguem pastores E esquecem de ler a Bíblia Glória a Deus Leia a Bíblia A Bíblia não é da igreja católica Nem é da igreja evangélica A Bíblia é a palavra de Deus E ela é uma espada Afiada De dois fios Ela corta pra lá Corta pra cá Penetra até a divisão da alma e do espírito E sabe discernir A intenção do coração Enquanto você Tá feito um cego Com um pedaço de pênis na sua cara Seguindo a homens Você tá perdendo tempo Tá perdendo tempo de ser um cego Verdadeiro de Deus Uma velha livre Num campo Que o Senhor Que é o pastor E que nada vai faltar pra ele Porque ele não precisa de nada Que esse mundo tem pra oferecer Porque tudo aqui é passageiro Tudo é passageiro Mas aquele que serve a Deus Não sente falta de nada Porque Deus é suficiente pra ele Aleluia Levado seja Deus Procura Jesus Procura Jesus Procura Jesus Porque o tempo tá acabando Pra de Jesus revoltar Satanás está enganando as pessoas Satanás está enganando as pessoas Através de vidas confortáveis Você não vai viver aqui pra sempre Você acha que você vai viver aqui quantos anos? Cem anos? Duzentos anos? Mesmo se você vivesse trezentos anos Isso não seria nada Comparado com a eternidade Porque dentro de Deus Deus não vai querer saber Se você é pastor Se você é dirigente em sítio de oração Se você tem religião Ou se você não tem religião Se você faz parte de um grande ministério Ou se você se reúne Só com sua família na sua casa A Bíblia diz que Deus procura Os verdadeiros adoradores Que adorem ao Pai Em Espírito E em verdade Aleluia E em verdade Aleluia Então nós queremos dizer pra você Procura o Senhor enquanto é tempo Glória a Deus Jesus não deu a sua vida na cruz Do Calvário em vão Houve um propósito Houve um motivo pra Jesus Dar a sua vida na cruz Morreu na cruz Quando Jesus estava no meio de dois bandidos No meio de dois salteadores Um deles O da sua esquerda disse Tu é Cristo nada Tu é filho de Deus nada Desce da cruz E salva-te a nós Mas o da direita disse Senhor Senhor Lembra-te de mim Quando entrares no paraíso E Jesus disse Hoje mesmo Estarás Estarás Comigo No paraíso O pedido de perdão Tem que ser Cristo Jesus Não pode ser pra Maria Não pode ser pra Antônio Não pode ser aparecida Aparecida nem existe Glória a Deus A Bíblia diz que Religião é uma fonte de grande lucro As pessoas Preferem Não acreditar na Bíblia Que foi um livro escrito Pelos santos profetas E que tudo que está escrito aqui Está se cumprindo E ainda ia se cumprir muita coisa E preferem acreditar Na imagem Numa imagem feita pela mão dos homens De gesso De madeira De pau Acreditar num crucifixo Aliás Cruz Você sabe o que significa cruz? Cruz significa Maldição Símbolo de maldição O que é que a pessoa coloca no cemitério Quando a mãe morre? O que é que as pessoas colocam No lugar onde há um acidente? Uma cruz Símbolo de morte Símbolo de maldição A Bíblia diz que Jesus Se tornou maldito Por nós Aleluia Não vai adiantar você colocar um crucifixo Na sua camisa No seu carro Onde lá que seja Você precisa do sangue de Jesus Do nome de Jesus Você precisa se arrepender Mas muita gente Se arrepender de que? Eu dou cesta básica Eu sou bonzinho Eu não mato Eu não roubo Eu não fumo Eu não bebo Todos São Nascidos Debaixo De pecado Aleluia Todos são descendentes Aleluia Todos são descendentes Do primeiro homem E da primeira mulher Dão e Eva Aleluia E todos precisam de um salvador Então eu quero dizer pra você Não existe outro caminho pra chegar a Deus Aleluia Quanto diz eu já tenho fé Mas a Bíblia diz assim Quanto diz eu acredito em Deus Mas crê em Deus de uma forma errada É melhor você parar e dizer que crê em Deus Se você não dá a mínima pro evangelho Sabe o que é que Jesus disse? Eu e as minhas palavras somos um Jesus disse aquele que me rejeita As duas dias É uma geração que quer viver agradando a sua carne Jesus disse Por se multiplicar a iniquidade A ciência iria se multiplicar A tecnologia iria se multiplicar E isso A Bíblia diz que você tem uma alma Nós temos uma alma E nós temos um espírito E a Bíblia diz que diante do juízo de Deus Todos nós vamos ter que comparecer E nós vamos prestar conta a Deus Por tudo que a gente praticar Através do nosso corpo Através do nosso corpo Sabe o que é que a Bíblia diz? Os bêbados não herdarão o reino de Deus Aleluia A Bíblia diz Os idólatras não herdarão o reino de Deus Glória a Deus Salmo 115 Os índios mudaram e são De prata, de ouro, de madeira Tem boca, mas não fala Tem olho, mas não vê Tem mão, mas não aponta Tem pés, mas não anda Tem garbeta, mas não sai Só nenhum da sua boca Semelhante a eles Serão todos aqueles que adoram A imagem da escultura É por isso que muitas das vezes Nós pregamos O Evangelho E as pessoas A mensagem entra no ouvido E sai no outro Porque adora a Maria A imagem de Maria Adora a imagem do Padre Cis Adora a imagem da Aparecida A Bíblia diz Que serão semelhante A essas imagens Mas Jesus Eu quero dizer pra você Que ele morreu por você Morreu por mim Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou Com grande poder E grande glória E está no céu E deixou o seu Espírito Santo Aqui na terra Que é o Consalador Que é o que convence o homem Do pecado E da justiça As pessoas estão apegadas Apenas ao amor de Deus Deus é amor Mas a Bíblia diz Que as cidades De Sodoma e Gomorra Todos foram mortos Deus mandou fogo Deus mandou enxofre E matou todos Das cidades De Sodoma e Gomorra Por que será? Deus é amor Deus avisa antes De fazer algo E esta geração Está sendo avisada Então procura Jesus Porque Deus não vai passar a mão Na cabeça de ninguém Na cabeça de ninguém Os discípulos disseram Jesus Quem é que vai ser salvo? Quem será salvo? Jesus disse Se esforcem Se esforcem Para estar no reino de Deus Porque o reino de Deus É tomado por esforço As pessoas pensam Que vai pra missa Que vai pra igreja evangélica Já é suficiente Deus quer arrependimento Deus quer mudança de vida Porque Jesus disse Se alguém Quiser vir a mim Negue-se a si mesmo Glória a Deus Tome a sua cruz Responsabilidade De servir a Deus E siga-me E seja imitador de Jesus Que Deus te demande a oportunidade Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Deixar a palavra Com a irmã Julieta Amém Glória a Deus Salve a todos Porque Jesus Ele é o caminho Ele é a verdade E Ele é a vida Ninguém vem ao Pai Se não for por meio De Jesus Cristo Mas hoje Muitas pessoas Estão indo Por outros caminhos Mas caminhos Esses Que não vão levar A vida eterna Porque a vida eterna Nós só vamos encontrar Em Jesus Cristo Todos os outros caminhos São caminhos São pecos Sem saída Mas a salvação Você só vai encontrar Em Jesus E nós estamos aqui Irmãos Para falar Do amor de Jesus Para falar Das boas novas Porque o Evangelho É boa nova São boas novas Eu disse Irmão Vou deixar uma palavra Para a nossa meditação Que se encontra No livro de Mateus 24 No seu versículo 32 Que fala Acerca da lição Da figueira Jesus disse ainda Aprendam a lição Que a figueira ensina Quando seus ramos Ficam verdes E as folhas Começam a brotar Vocês sabem Que está chegando O verão Assim também Quando virem Acontecer essas coisas Fiquem sabendo Que o tempo Está perto Pronto para começar Eu afirmo a vocês Que isso é verdade Essas coisas Vão acontecer Antes de morrerem Todos os que agora Estão vivos O céu e a terra Passarão Mas as minhas palavras Não hão de passar E a Bíblia ainda diz No seu versículo 36 Que ninguém sabe Nem o dia E nem a hora Que tudo isso Vai acontecer Nem mesmo Os anjos do céu A vida do filho Vem a deixar Que o sócio profeta Venham nos enganar Porque em muitas situações Então que nós Que nós possamos assim Se arrepender Nos nossos maus caminhos E buscar a paz Do Senhor Nós estamos A palavra Da vida eterna Porque a vida eterna A gente vê que a fome Está assolando No mundo E aí a gente É o livre-arbítrio Da gente escolher O caminho que a gente Quer seguir Então Jesus Ele nunca vai pegar No teu braço Ele nunca vai te puxar Para você Ser obrigado a servir a Deus Porque Deus Ele não precisa Que a gente Sirva a Deus Obrigado A gente tem que servir a Deus Por amor Não por obrigação E aí irmãos A Bíblia diz que Vai ser um dia Muito difícil Mas a Bíblia diz também Que Deus Ele não faz nada Sem primeiro A avisar o seu servo Tudo que está acontecendo Deus Ele avisa Assim A Bíblia diz que Assim como foram Nos dias de Noé É no dia de hoje Porque a gente Está pregando Mas muitos Se complacemando Muitos Não acreditam Mais na volta De Jesus Mas você acreditando Ou não A volta do Filho do Homem A volta de Jesus Cristo É uma realidade E aí irmão A Bíblia relata Que Noé Deus Ele deu a ordem Para Noé Ele construir aquela arca E entrar com a sua família Mas hoje Porque o pecado Daquele povo Estava cheirando mal As narinas de Deus E hoje Não é diferente Hoje O povo está Numa idolatria Terrível A Bíblia diz Que não é para a gente Adorar outros deuses É para a gente Adorar somente ao Senhor Porque só o Senhor É Deus Mas as pessoas Não querem ouvir A palavra do Senhor Muitos ouvem Seus pastores Ouvem o presidente Ouvem o prefeito Mas não ouvem Não ouvem Não estão ouvindo A voz do Senhor Mas a palavra É para o Senhor Que se a gente É para o Senhor Para a vida Que há de vir Porque muitas pessoas Acreditam Que depois da morte Acabou O próprio diabo Coloca na mente Das pessoas Que morreu Acabou Mas a Bíblia diz Que após a morte Segue-se o juízo De Deus Após a morte Haverá uma eternidade Eternidade Essa onde você Escolhe na terra Você escolhe Para onde você Quer ir Muitos dizem Ah Deus sabe Ah Deus sabe Deus é quem sabe Mas quem sabe É você Porque Deus Ele colocou A palavra E através De nossas atitudes Através De nossas ações Nós sabemos Para onde é Que nós vamos E a Bíblia Ela está escrito Tudo o que a gente Deve fazer Deus ele manda a gente Obedecer Todos os mandamentos Mas não obedecer Irmão Como uma religião Porque Deus Ele não é religião Deus ele não é crente Deus ele não é católico Deus ele não é espírita Deus ele é santo Deus é santo E você obedece Se você quiser Você acredita No que eu E no que os irmãos Estão falando aqui Se você quiser Mas você acreditando Ou não Ninguém vai mudar Essa realidade E infelizmente As pessoas acreditam No governador Acreditam no deputado Mas não acreditam Na palavra do Senhor Aleluia Se o prefeito Determinar Que hoje tem que usar Máscara Todo mundo usa Se ele disser Que tem que tirar Máscara hoje Todo mundo tira Mas Deus fala Que é para a gente Se arrepender Dos nossos maus caminhos E buscar a força Do Senhor E as pessoas Não querem buscar Deus fala Que ele Oveja a imagem Ele abomina Imagem E a pessoa Continua adorando Qualquer pedaço De pau Que se encontra Na esquina A pessoa anda adorando Então irmãos É muito difícil Os próprios discípulos Disseram a Jesus Que perguntaram Quem irá se salvar E Jesus disse Que para Deus Que não há nada Impossível A Bíblia diz que O reino dos céus Ele é tomado Por esforço Porque a gente Não tem que se esforçar Porque não é De qualquer jeito Se você for fazer Uma faculdade Você estuda Quatro A primeira faculdade Você estuda Quatro Cinco anos Se você for viajar Primeiro você tem que Comprar uma passagem Se você for Para uma festa De aniversário Você compra roupa Você se prepara E porque você acha Você que está ouvindo Essa palavra Porque você acha Que se você morrer hoje Que você vai para o céu Sem nenhum preparo Sem abrir mão Daquilo que te agrada Sem abrir mão do pecado Nós sabemos Que servir a Deus É renúncia E nós irmãos Não teremos salvação Se não for Por meio de Jesus Muitos acham Que Maria é o caminho Que o Espiritismo É o caminho Que o Catolicismo É o caminho Mas o caminho É Jesus O caminho Não é a igreja evangélica Porque muitos Que estão dentro Das igrejas evangélicas Vão se perder também Porque a Bíblia diz Que aqueles Que vão se perder É como a areia do mar Se você chegar na areia do mar E você pegar Um monte de areia Você não consegue contar Porque são muitos Os grãos de areia Então muitos Irão se perder A Bíblia diz Que nem todo Quem me diz Senhor, Senhor Herdarão o reino dos céus Então irmãos O reino de Deus Ele é tomado por esforço A gente tem que se esforçar Para fazer a vontade de Deus Nós estamos aqui Nós somos pecadores Só que Deus Ele ama o pecador Mas Ele abomina o pecado Deus Ele abomina a idolatria Abomina a feitiçaria Ele abomina As práticas Dos homossexuais E a Bíblia diz Que os tais Os berberrões Esses Não herdarão O reino dos céus Mas Em 2 Cronicas 7,14 A Bíblia faz menção Dizer que se o meu povo Se arrepender Clamar o Senhor Se arrepender Dos seus maus caminhos E buscar a face dele Ele ouvirá do céu Sarará a sua terra E perdoará Irmãos Os pecados Se você que está Me ouvindo Nesta manhã Esta palavra Se você se arrepender Se você reconhecer Nesta manhã Que você é um miserável Pecador Deus Ele é misericordioso Para te salvar Porque Deus fez Homem e mulher Porque Deus Irmão Não fez Dois homens Para se inventarem Como mulher E assim vice-versa Deus fez o homem E a mulher Irmão Constituiu a família Para que Procriasse Para que a família Irmão Crescesse Mas A Bíblia diz Quando ouvir a voz Do Senhor Teu Deus Não endureçais Os vossos corações Você Endureça o coração Se você quiser Mas a palavra Está sendo pregada E assim como foi Do dia de Noé Vai ser na volta De Jesus Porque Noé Eu acredito Que Noé pregou Noé foi pregador Da justiça A Bíblia fala isso E nós também Estamos pregando A volta De Jesus Porque quando Todo mundo Me desesperar Vai vir Um grande caos Mas a Bíblia diz Que após a morte Segue-se o juízo De Deus E você Deus é tão maravilhoso De escolher O caminho Que nós queremos seguir E a Bíblia diz Que aquele Que não for achado Irmão Aquele que não For achado O seu nome No livro da vida Vai ser jogado No lago de fogo Onde ali Haverá choro E ranger de dente Nós sabemos No mundo físico Que se a gente For viajar E no último momento Que a nossa passagem Não estiver comprada No último momento Quando a gente Vai conferir o documento Se o nome Não estiver ali Você não vai viajar E porque você Acha que para entrar No reino É de qualquer jeito Não é de qualquer jeito Então nós estamos aqui Fazendo o convite Para que você Venha se arrepender Dos seus maus caminhos E buscar a face Do Senhor A Bíblia diz ainda No livro de Mateus 22 Que um certo rei Ele fez uma festa De casamento Para seu filho E ele ordenou Que os seus empregados Tossem fazer o convite Glória a Deus E muitos rejeitaram O convite daquele rei Muitos não aceitaram O convite daquele rei Porque disseram Que estavam ocupados Que tinham suas tarefas E hoje não é diferente Hoje a gente prega A palavra do Senhor Mas está todo mundo ocupado Um tem sua faculdade Outro tem seu trabalho Outro tem sua festa Tem sua programação Mas nós sabemos Que tudo Para tudo tem que ter um preparo E aí a Bíblia ainda diz Que aqueles homens Eles rejeitaram O convite do Senhor Do seu rei E mais uma vez Aquele rei Mandou que eles fossem E que convidasse A quem ele encontrasse Pelo caminho Porque Deus, irmão Jesus Cristo Ele morreu Para nos dar A vida eterna E aí a Bíblia diz Que aqueles empregados Eles foram e convidaram Todos que encontraram No caminho E chegou determinado Na festa Determinado momento Na festa Que a festa estava Cheia de gente Cheia de convidados Porque Deus, irmão Ele não faz acepção De pessoas Porque Deus, irmão Jesus Cristo Ele morreu Por nós Mas nós Para sermos salvos Nós precisamos reconhecer O sacrifício Que foi feito Naquela cruz Glória a Deus E aí a Bíblia diz Aquele rei Em um determinado momento Ele vai E ele percebe Que ali Existe uma pessoa Que não está Com a roupa adequada Com a roupa adequada Para a festa E ele ordena A seus empregados Que amarem Os pés E as mãos Daquele homem E que lancem No fogo Onde ali É para choro E não tinha de dente Hoje a Bíblia diz Que muitos são chamados Mas poucos São escolhidos E aí Nós sabemos Irmãos Que hoje Não é diferente Hoje nós estamos Fazendo um convite Mas as pessoas Não querem aceitar O convite Ou então Quando aceitam O convite Acham que é De qualquer jeito Porque aquele homem Estava naquela festa Mas ele não estava Com a roupa adequada Então A Bíblia diz Que Que haverá Choro E ranger de dente Porque para entrar No céu Não é de qualquer jeito Essa é a palavra Que eu quero deixar Nesta manhã Que o Espírito Santo Possa falar mais Nos seus corações E que você possa Buscar o Senhor Enquanto se pode achar E se arrepender Dos seus maus caminhos Porque Como eu disse anteriormente Agora é um tempo Que não dará mais tempo Você acha que você Vai ter tanta oportunidade Talvez Você dá um passo E cai E morre E aí você vai dar Encontro com a eternidade Porque a Bíblia ainda diz Que aquele homem rico Ele armazenava Os seus frutos No celeiro E ele Pensou em destruir Os celeiros Para construir celeiros Ainda maiores Para ter mais espaço E ele achou Que ele ia viver Por muito tempo Ele disse para si mesmo Que homem feliz Que ia beber Que ia curtir a vida Mas o próprio Deus Olhou para ele E disse Louco Essa mesma noite Pedirão a parábola Para quem será E assim Essa palavra Serve para você Nesta manhã Porque as vezes Você faz muitos planos Acha que vai viver Muitos anos Que vai dar tempo Se formar Que vai dar tempo Construir bens E mais bens Mas e se Deus Não te der a oportunidade E se você Der o passo E morrer Para onde vai A tua alma A Bíblia diz Que o homem faz planos Mas a resposta certa Ela está no nome Do Senhor Que os seus planos Venham estar No centro Da vontade de Deus Que nós possamos Nesta manhã Estar no centro Da vontade de Deus E não é a religião Que vai te salvar Que vai te salvar A tua santidade A tua obediência Para com Deus Eu agradeço A minha rica oportunidade Que o Espírito Santo Possa falar mais No coração De cada pessoa Que ouve essa palavra Em nome do Senhor Jesus Esses dias O Senhor Me avessoou E a três inimigos Ele derrotou Senão ele me pensou Que era o maior E me avessoou Fazendo o que eu Estava só De joelhos Eu clamei em oração E ao meu Deus Eu fiz a minha petição E disse a ele Que era um santo isléu Necessitava do maior Que é rei do céu E Deus que não lançou Glória pra ninguém Entre os seus olhos Ele escolheu A fé azul E esse mesmo Ojo forte Destruiu Entre os seus olhos Ele tenta se cumprir Me permite ferir E não entendo O que ele quer de mim Minha esperança É esse vai Não tem cria Mesmo orando Na minha Parece a linda Tudo acabou Agora eu acho Que é o fim Estou doendo O ruído É a porta Se abrindo Será que é Alguém Foi uma cura Pra mim É o profeta Que eu preciso ouvir Assim diz o Senhor Põe a tua carne Põe a tua carne Em ordem Porque não eras E não eras Uma parede Nada mais Mas a ezequias E não tem cria É a porta E não tem cria E não tem cria E não tem cria Não tem cria Porque não tem cria E não tem cria O que ele quer de mim Como mais cria E não tem cria A nossa saúde da vitória vai proibir Pra enganar o coração, ele tem pra ser assim Que o projeto de vitória é pra você Pois ele manda no passado, no presente, no futuro É ele que é o melhor, a máquina do mundo Tem o que pode sua mão descer E se ele é grande, vou pensar que você é grande Se você tem um Deus tão grande do seu lado Que faz o seu dia serem multiplicado E até a morte ele vai retroceder Você precisa, ele tem pra te dar Você não consegue, ele pode ajudar E a tua vida, quem você manda é Jeová Você está fraco e ele te dá força Ele está caindo, ele te levou Ele comanda o mundo, ele ainda cuida de você Ele é dono de tudo E tem vindo em todo Pra dar de presente pra você Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Um bom dia na paz do Senhor Jesus pra todos Amém O Senhor Jesus Ele disse Que as minhas ovelhas Elas ouvem a minha voz e me seguem Ele disse que as minhas ovelhas Elas ouvem e me seguem Aleluia Se você nessa manhã Se você nessa manhã Ouvir as palavras do Senhor Que está sendo dito aqui Se você guardar Mesmo que você não conheça Sobre essas palavras Mesmo que você em casa Não tenha uma Bíblia Mas se você A partir do momento de hoje Você corra atrás Para conseguir uma Bíblia Para saber que tudo que está sendo dito aqui É verdade ou é mentira Você vai ser uma ovelha Você vai ser uma ovelha do Senhor Pois muitas Têm se achado que é ovelha Porém é bode E os bodes Só vivem dando cabeçada O profeta Daniel Ele disse Que no final do tempo As pessoas correriam De um lado para o outro Tentando encontrar um caminho Porém depois Que o profeta Daniel Ele disse essas palavras Cerca de 450 anos depois O Senhor Deus Ele enviou O seu filho amado Jesus Cristo O plano de Deus Não era para Mandar Jesus para salvar todos Era para salvar Amém O povo de Israel Porém o povo de Israel Ele perseguiu Eles Tentaram apedrejar Eles cuspiram Na cara do Senhor Jesus Levaram o Senhor Jesus Ao tribunal Para ser julgado Agora imagine O homem O miserável O pecador Condenado Condenando O juiz Que vai condenar A geração Pois foi o que fizeram Com o Senhor Jesus Porque colocaram O príncipe da paz O leão da tribo De julgar O rei dos reis Diante de um tribunal Para ser julgado Por pecados Que ele não tinha cometido Porque em tudo Ele não pecou Ele fez cura Ele ressuscitou mortos Ele Multiplicou pão Multiplicou peixe E a palavra de Deus Ela conta Que em uma festa Em Canaã Aonde foi convidado O Senhor Jesus A sua mãe Maria E os seus discípulos Porém naquela festa O vinho tinha acabado Era uma desonra Para o dono da festa Que o vinho tivesse acabado Antes de terminar a festa Porém O dono O dono da vinha Porém o dono da prata Porém o dono do ouro Ele estava como convidado Naquela festa E ali também Estava Maria A mãe do Senhor Jesus E ali Maria chega E Maria fala Filho O vinho acabou Aleluia Porém o Senhor Jesus Responde para ela O que tenho contigo Mulher Ainda não é chegado A minha hora É Só que o povo De hoje em dia Eles tiram a glória De Jesus Para dar para Maria Para dar para Pedro Para dar para Paulo Aleluia Para dar para João Para dar para qualquer tipo de coisa Mas Se Maria Ela tivesse algum tipo de poder Ela não ia Até os pés do Senhor Para dizer Filho O vinho acabou Aleluia Porque se Maria Porque se Maria Tivesse poder Ela teria transformado A água em vinho Porém o único que pode transformar A sua vida É o Senhor Jesus O Senhor Jesus Ele tem poder De lhe tirar da cachaça Ele tem poder De lhe tirar da idolatria Ele tem poder Ele tem poder De lhe tirar dessas festas Mudanas Que o diabo inventou Porque tudo pode Na vida daquele Que crê no Senhor Só que essa geração De hoje Ela quer crer Em uma senhora E como o profeta disse Daniel no começo Que as pessoas correriam De um lado para o outro Essa palavra Está se cumprindo Porque as pessoas Estão correndo De um lado para o outro Vai para o candomblé Vai para o espiritismo Vai para a igreja evangélica E não encontram O caminho Porém nessa manhã Pela misericórdia de Deus Nós não estamos aqui Como pastores Nós não estamos aqui Como profeta Porque o Senhor Jesus Na sua palavra Ele não deu cargo A ninguém de pastor Nem de profeta Mas ele deu uma ordem Para a tua igreja Para os seus apóstolos Aleluia Isso mesmo Ide pelo mundo inteiro Por um enfermo Expulsando demônio E fazendo discípulos Nós estamos aqui Como discípulos Como servos Do Senhor Jesus Verdadeiramente Você olhando para nós Miseráveis pecadores Sem poder nenhum Mas se você Hoje nessa manhã Você estiver com a Infernidade Que o médico Diz que não tem cura Glória Se você estiver Se sentindo fraco A ponto de cair Em uma depressão Nós como miserável Pecador Nós não temos poder Mas o Deus Que nós te vimos Ele está conosco Nessa manhã Para te dar a cura Você crê no Senhor Jesus A maioria Que se crê A maioria Fala Da boca pra fora Que tem ele Porém O teu coração Está na cachaça Porém O coração Está na mentira No adultério Porque a palavra De Deus Ela vai dizer Que o Deus Desse mundo Você sabe Quem é o Deus Desse mundo? Vocês sabem Quem é o Deus Desse mundo? A maioria Acha que é Deus Porém O Deus Desse mundo A palavra De Deus Diz que é o diabo E ele cegou O entendimento Dos incrédulos Para que não Resplandeça A luz do Evangelho A maioria Corre de um lado Para o outro Como diz O profeta Daniel Porém Senhor Jesus Ele fala No livro De Mateus Capítulo 16 Versículo 13 Aleluia Aleluia Jesus Foi para a região Que ficava perto Da cidade de Cesaréia De Filipe Ali perguntou Aos discípulos Quem o povo Diz Que é o filho Do homem Aleluia Eles responderam Alguns dizem Que o Senhor É João Batista Outros Que é Elias Outros Que é Jeremias Ou algum profeta Aleluia E você O que é que você Diz que eu sou Perguntou Jesus Simão Pedro Respondeu O Senhor é o Messias O Filho de Deus Vivo Jesus Afirmou Simão Filho de João Você é feliz Porque essa verdade Não foi Revelada a você Por nenhum Ser humano Mas eu Diretamente Do meu Pai Que está no céu Portanto Eu lhe digo Você é Pedro E sobre essa pedra Eu edificarei A minha igreja E nem a morte Poderá vencê-la Aleluia Eu lhe darei a chave Do reino do céu O que você Proibir no céu O que você Proibir na terra Será proibido No céu E o que você Permitir na terra Será permitido No céu Aleluia Glória a Deus Aleluia É por isso Que a igreja É do Senhor Ela não é firmada Em tempo de pedra Os católicos Dizem que Pedro É o primeiro Papa Mentira do diabo Aleluia Porque esses padres Esses papas Dizem que eles Não podem casar E Pedro Era casado A palavra De ela ficar curado É isso mesmo Aleluia Porém A igreja A igreja do Senhor Ela está aqui Nessa manhã Ela está Em São Paulo No Rio de Janeiro Na Maria Na boca dos homens E das mulheres Que adoram a Deus Em espírito E em verdade Glória O que o Senhor O que o Senhor diz A igreja de Deus Se for de máscara Porém a igreja de Deus O homem não tem poder Para mandar A igreja de Deus Nem o diabo Tapa a boca dela O diabo O diabo ele pode até Levar a Bíblia Pode até Levar o som Mas não vai levar O que Deus Colocou dentro Do coração Que é a palavra De Deus A igreja do Senhor Ela tem amor Pelas almas Ela não está Preocupada Com dinheiro Ela não está Preocupada Com casa A igreja Do Senhor Ela está Na terra Para tirar As pessoas Que estão Condenadas Da mão do diabo Se elas quiserem Sair da condenação Porque a maioria Nessa manhã Está condenado Como assim Esse cara Está me julgando É a palavra Que julga E que condena No livro De Apocalipse No livro De Coríntios No livro De Gálatas A palavra De Deus Ela diz Quem entra E quem não Entra No reino do céu Primeiro Coríntios 6 Versículos 9 e 10 Não sabeis Que os injustos Não herdarão O reino de Deus Não erreis Nem os devassos Nem os idólatras Nem os adúlteros Nem os afeminados Nem os cachaceiros Nem os ladrões Nem os homicidas Serão parte No reino de Deus É o que a Bíblia diz Então as pessoas Que cometem Esses atos Automaticamente Ela está Condenada Mas se hoje Você der ouvido A palavra De Deus E entregar A sua vida Ao Senhor Jesus Deus te tira Dessa condenação Oh glória a Deus Porque ele te ama O amor de Deus É tão grande Glória Que ele não tem prazer Na morte do ímpio Do pecador Mas o desejo De Deus É o que o pecador Larga o pecado Ele se transforme Em uma nova criatura Glória a Deus Nascida da água E do espírito E o que transforma A vida do homem Não é uma igreja evangélica Não é uma igreja evangélica Porque se igreja evangélica Transformasse a vida Do homem Não estava com muitos Pastores adúlteros Pastores ladrões Pastores avarentos Que só pensam em dinheiro É verdade Porém o que transforma A vida do homem É a palavra É a humilhação Do homem Diante do Senhor Porque o Senhor Diz Que os humilhados Serão exaltados E vou te dizer Nessa manhã Se você não tem força Meu irmão Se você tem buscado Tentar a Deus Mas não tem conseguido Porque o diabo Ele tem sido Mais forte que você Você receba A força Nessa manhã Em nome do Senhor Jesus Cristo Através da tua palavra Entregue os caminhos Ao Senhor Busque o Senhor E o diabo De te fugirá É por isso Que nós estamos aqui Para fazer o convite O Senhor diz Aquele que quiser Venha E beba de graça Da água da vida Aprenda de mim Que o seu manso E humilde de coração Diz o Senhor Só que o povo Quer aprender de homem Porém o Senhor diz Seja todo homem mentiroso E somente Deus Verdadeiro Ah, mas o meu pastor É uma benção Mas se você for Na casa dele Está lá o quebra-pau Ele com a mulher brigando Ah, meu pastor É uma benção Mas se você for ver Ele tem dois, três carros Na garagem avarento Enquanto a igreja Os necessitados da igreja Estão morrendo de fome E o povo Dê o dinheiro Para esses miseráveis Porque não conhecem A palavra de Deus Porque não conhecem O Senhor Jesus Porém o reino do céu Não é coisa de palavra O que não falta É gente falsa Mentirosa E fingida Dizendo que ama Deus Ah, eu sou uma mulher de Deus Eu amo Deus Mas está andando nua na rua Exibindo o seu corpo Que nem um pedaço de carne É por isso que os casamentos De hoje em dia A maioria não dá certo Porque é mulher Porque é mulher andando que nem prostituta E casando com vagabundo É Aí o homem que é vagabundo Ele não pode ver outra mulher E deixa a mulher e vai pegar outra Aí começa a separação Porque o homem que é de Deus O homem que é direito Não vai casar com a mulher que anda nua Porque querem se parecer com seus artistas Querem se parecer com Anitta Querem se parecer com seus cantores Porém querem adorar Maria Querem adorar Maria Eu amo Maria Só não querem imitar Maria Por que não imitam a Maria? Por que não faz que nem Maria fez? Maria quando era para multiplicar o vir Ela foi pedir ao Senhor Por que você não pede ao Senhor Para ele te limpar do seu pecado? Ou você acha que Jesus Ele padecer na cruz Para te transformar Em um miserável cachaceiro Um drogado Porém o cachaceiro Ele acha que é melhor do que o maconheiro Mas é tudo uma porcaria só Enquanto o homem não sai do pecado Ele está condenado Por que a palavra de Deus Ela não mente O Senhor Jesus ele disse Passarás os céus e a terra Mas a minha palavra não passará As pessoas estão trocando Jesus Por qualquer coisa Só que o tempo vai chegar O Senhor Ele já sabia que o povo ia trocar ele por qualquer lixo Livro de Jeremias Jeremias capítulo 3 Versículo 19 O Senhor Deus diz O povo de Israel Eu queria aceitá-lo Como meu filho E lhe dar uma terra agradável A terra mais linda do mundo Pensei que vocês Iam me achar Iam me chamar de pai E que nunca mais me abandonaria Mas como a mulher que trai o marido Assim vocês me traiu Sou eu o Senhor quem está falando Esse povo Fala da boca pra fora que tem Deus Mas verdadeiramente o coração está no Flamengo Verdadeiramente o coração está numa cantora Nenhum artista Verdadeiramente o coração está Nenhum aparecida Nenhum fátima Nenhum diabo Uma geração fingida Onde os evangélicos, a maioria Vai pra uma igreja Defender a placa da sua igreja Vai pra uma igreja Correr atrás do dinheiro Porém o Senhor Jesus Ele diz O que adianta ao homem Ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma A palavra de Deus O Senhor fala em toda a Bíblia Que o povo é traidor Que o povo é mentiroso e adúltero Livro do profeta Oséas Capítulo 1 Quando o Senhor Deus Falou pela primeira vez Por meio do profeta Oséas Ao povo de Israel Ele disse Vá E cases Com a prostituta De um tempo pagão Os filhos que nascerem dela Os filhos de uma prostituta Pois o povo de Israel Agiu como uma prostituta Eles foram infiéis E me abandonaram É o que esse povo é pra Deus Uma prostituta Que troca Deus Por qualquer porcaria Deus manda chuva Destruindo tudo Deus manda ventania Destruindo tudo Deus manda doença Destruindo as pessoas Glória a Deus E o povo quer essa palhaçada ali Tem aqui um festa pra um diabo É isso que o povo quer E depois diz que é de Deus Porém o Senhor Jesus Ele diz Que aqueles que é de Deus Ouvem a palavra de Deus Esse povo ele quer cachaça Que é droga Porque só gastam de lixo Porém Jesus Ele tem prazer Que você se arrependa Que você se torne Uma nova criatura Diante do Senhor Glória a Deus Aleluia Livro do profeta Naum Capítulo 1 O Senhor é um Deus Que não tolera Outros deuses Um Deus irado Que se vinga Dos seus inimigos O Senhor Tira a vingança Dos seus inimigos E na sua ira Vos castiga O Senhor é paciente Mas Poderoso E não deixa Nenhum culpado Sem culpa Será que Deus Não sabia Que esse povo Ia fazer O que está fazendo É por isso Que a pregação Do evangelho Não é para muitos Porque a maioria Não dá ouvido Mas a pregação Do evangelho É verdadeiramente Para você Que está ouvindo E se você Que está ouvindo Você quiser Vim aqui Para renovar Suas forças Através de uma oração Você pode vir Porque a igreja Que está aqui Nós Nós não temos poder Mas o Senhor Jesus Ele está conosco Aqui nessa manhã Porque ele disse Que onde tivesse Dois ou três Reunidos no nome dele Ele estava presente Quantas pessoas Estão sendo enganadas Mas Jesus Ele acordou Ele alertou as pessoas Ele disse Filhinhos Cuidado Para que ninguém Vos engane Pois muitos Virão em meu nome Querendo dizer Que é o Cristo Vão dizer Que o Cristo Estará aqui Mas você não vá lá Vai dizer Que o Cristo Estará aqui Mas não dê crédito Pois antes Que ele apareça Aparecerá como um raio De um lado ao outro Quantas igrejas Dizendo Que esses templos É a casa de Deus Não tem nada a ver Com casa de Deus Esses templos de pedra Esses templos de pedra É simplesmente comércio A casa de Deus É você Se você entregar A sua vida Ao Senhor Nessa manhã Porque Deus Ele não quer você Na cachaça Ele não quer você Na maconha Ele não quer você No adultério Ele tem algo melhor Para você Nessa vida Aleluia Porque se você morrer Do jeito que você está Só tem um caminho E o caminho Não é a mentira Que o catolicismo diz Que vai lá Faz uma missa De sétimo dia Acende vela E ali sai do purgatório Isso aí foi o diabo Que inventou É comércio Você e seu parente Morre E você vai lá Fazer missa Que nem ignorante Dá dinheiro Acender vela Uma geração De macumbeiros Que não quer saber De Jesus Querem estar acendendo vela Para cima e para baixo Andando com miserável E pendurado em uma cruz Jesus Ele está vivo Aquele que está na cruz É o diabo E vocês adoram a ele O Senhor diz a sua palavra O Senhor diz a sua palavra No livro de Sonfonias Glória a Jesus Você só sabe Que Jesus é amor Ah Jesus é amor Ele ama todo mundo Volta a mentira do diabo Ele ama todos Mas enquanto você Estiver no pecado Com seu coração duro A Bíblia diz Que você é inimigo de Deus Até quando você vai andar Fazendo os desejos Fazendo os desejos da sua carne E agradando o diabo A palavra de Deus Ela diz no livro de Sonfonias As pessoas Estão tudo achando Que a doença acabou Ah graças a Deus Que a doença acabou Para quem a doença acabar Para vocês irem para a festa Que nem essa coisa do diabo Aqui na minha frente Para vocês irem se rebolar Para o diabo E encher a cara de cachaça Graças a Deus A doença acabou Aí é assim que vocês Agradecem a Deus Que nem drogado Encher na cara de cachaça Se rebolando para o diabo Só que eu tenho para você Uma má notícia Aleluia Enquanto você estiver no pecado Deus ele promete É mais doença É mais praga É mais peste É meu Deus Deus é amor Ele é amor mesmo Todo mundo diz que crê em Deus Mas o diabo também Ele crê em este mês Livro de Sonfonias Sonfonias Capítulo 1 Escutem você que nunca escutou Essa palavra Só tem tempo de estar na televisão Assistindo filme de pornografia Assistindo futebol Só tem tempo de estar enchendo A cara de cachaça Então escute Que pode ser a última vez Que você vai ouvir A palavra de Deus Sonfonias Capítulo 1 Aleluia O Senhor Deus diz Farei cair tanta desgraça Sobre as pessoas Que elas andarão De um lado para o outro Como se estivesse cega Essa gente Pecou contra mim E por isso O sangue dela será derramado Como água E os seus corpos Serão jogados Como lixo Naquele dia Nem prata Nem ouro Poderá salvar Da ira do Senhor O fogo da sua ira Destruirá o mundo inteiro Aleluia Para onde é que você vai correr Vai passar Se rebelar Quando Deus mandar cair fogo Para onde é que você vai correr Vai pegar sua imagem De aparecida E vai segurar as pedras Que vai cair do céu Ou você vai continuar Se drogando com vacina Vacina na testa Vacina na canela Vacina em tudo que é lugar Porque não conhece Quem é Jesus Só querem conhecer O diabo de uma senhora Pois quem manda nesse mundo É o Senhor O rei dos reis O príncipe da paz Aquele que era E o que há de vir Amém Só que a maioria não quer ouvir Só que tem que ouvir O carro querendo ou não Porque Jesus disse Quem não quiser ouvir Que tapa os ouvidos Quem não quiser ouvir Ele disse que tapa os ouvidos Sabe por que ele diz isso? Porque no dia da volta dele Ninguém vai ter desculpa Para dar Ai eu adorava o Senhor Aparecido Eu acendi a vela Para ela Porque ninguém nunca me disse Hoje você está sendo avisado Que o Senhor Jesus Tem a misericórdia De você que ouviu De mim também Do irmão E de todos nós Porque o caminho é estreito A porta larga Conduz a perdição A porta larga É a sua religião Que está te enganando Dando um diabo De uma senhora Para você adorar Porque só tem o Senhor Único que é digno De honra E de Porém não querem Jesus E colocou a barra mais O ladrão E mandou o povo escolher Vocês querem o rei dos judaos? Ou querem esse ladrão aqui? Nós queremos o ladrão Porque com o ladrão A gente vai para a festa Encher a cara de cachaça Porque com o ladrão A gente acende vela Para a marinha Para a parecida E acha que vai ser salvo Nós queremos o ladrão E Jesus O que é que eu faço? Jesus O que é que eu faço? Matem ele Matem Jesus Crucifica E é o que vocês fazem com ele Quando você troca Jesus Por Maria Quando você troca Jesus Pela cachaça Pelo futebol Pelas coisas Que o diabo está dando Glória a Deus Porém não querem saber de Jesus Aí depois Quando está em cima de uma cama Aí chegou Senhor me ajude Peça a parecida Ao diabo Para te ajudar Porque a palavra de Deus diz Que por esse povo Não querem saber de mim Nem da minha palavra Quando eles clamarem a mim Eu toparei os ouvidos É Deus que diz É Deus que diz Que ele vai tapar os ouvidos Aleluia É por isso que a pregação do evangelho Não é para agradar o homem A pregação do evangelho É para o homem Ficar com raiva Irado Se ele não for de Deus É por isso Que nós não veio aqui Para fazer amizade Nós veio aqui Para trazer uma palavra Verdadeira Uma palavra de salvação Para que se você der ouvido Para que se você der crédito E você for as escrituras sagradas Você vai ver o caminho Que você está andando Glória a Deus Bem-aventurado quem ouviu Bem-aventurado são Deus Que ouviu essa palavra Porque Deus Ele constituiu Homem e mulher Ele disse Márcio e fêmea Agora vão E multiplicai-nos Como é que duas mulheres E dois homens Podem ter filho Só se for o diabo Que vai dar Como é que dois homens Podem ter filho Mas esse povo Não quer saber de Deus Quer viver do fingimento Mas quando estiver na cama Todos clamam a Deus Porém por você Não querer saber de Deus Ele vai tapar os ouvidos Então meus irmãos Essa é a palavra Se você for uma ovelha Que ouviu Que Deus abençoe E se você não ouviu Que Deus tenha misericórdia De você E comece a ler a Bíblia Porque se você continuar Na cachaça No adultério No homossexualismo Na sua macumbaria Acendendo vela Para esses santos Que não podem fazer nada Você vai é para o inferno A verdade foi dita Quem tiver ouvidos Que ouça Que o Senhor Jesus Dê um dia da paz Do Senhor Jesus Para todos Leia a Bíblia Não deixe o diabo enganar Essas igrejas evangélicas A maioria Caminham para o inferno Que nem o catolicismo Espiritismo Candombé É tudo uma porcaria só Só tem um caminho É Jesus Cristo Que Deus abençoe a todos Aleluia Aleluia Oh, guarda Tope, tope Tope, tope Tope, tope Tope, tope Tope também Tope, tope Tope, tope Tope, tope Tope, tope Tope, tope Tope Tope, tope Tope O homem pode ser famoso no mundo inteiro De grandes amigos e muito dinheiro Mas quando morrer, nada pode levar A mentirão o levará até o cemitério Mas lá pra frente o cabelo é mais caro Não será ninguém para o acompanhar Sabia que depois da morte, sem iniciar juízo Não se preparou quando era preciso Agora era Deus e a vivência do mal Agora eu não vou cantar nem a fé Maria Irá mandar até o último dia Na condenação do juízo final O que adianta a riqueza e a muita fama Se é o quadro de Deus, tá jogado na lama Espiritualmente não enxerga a luz O que adianta a condição do homem Se o quadro de dia a dia o consome Pode ser o quadro de Jesus O que adianta a terra é tudo o que o mundo oferece Se tudo aqui mesmo um dia oferece E aí cada inferno pode lançar Amor, 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 amor Estou cumprindo ordens desse amor Entender a pura verdade a Deus Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao pai antes que eu se descida Aceita a luz É a morto de Deus e o coração que merece A vida, a vida, a infecção é poderce A vida a afirmar que a do Basilio eterno Desculpe-me, eu não tenho nada com o seu vivente, tô cumprindo ordens, eu sou Deus, eu sou Deus, a pura verdade, a todos falam. Desculpe-me, eu não tenho nada com o seu vivente, tô cumprindo ordens, eu sou Deus, eu sou Deus, a pura verdade, a todos falam. Desculpe-me, eu não tenho nada com o seu vivente, tô cumprindo ordens, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Desculpe-me, eu não tenho nada com o seu vivente, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Desculpe-me, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Sarei de viágua, formada no mar E raiva todos, atravessando o mar Para a ocorra em mar, sarei do passar Olha se pensou, meu Deus entrou, eu vou entrar Lá vai parar, atravessando o mar Com seis cavaleiros, querendo matar O povo de Deus, povo escolhido E quem é escolhido, nenhum mal pode tocar Escolhendo a glória, vitória Sarei do entramos, vamos lá fazer história Mas o jeito que ele imaginou não sucedeu E raiva passou, pois é estocou, o mar fechou e faraó morreu Pode até entrar e perseguir bem as de Deus Mas não se engane que esse povo a só ser Ele se levanta e luta pelo seu povo E diante dele, faraó tem que ser morto Você é dos corpos vivos, vence aqui na terra Sabe que quem vai na frente é o geneal de guerra Pode ser o irmão, tô aqui com o irmão Heleno Então vamos encerrar aqui esse trabalho, irmão Foi a glória do Senhor, o chato não cai Israel venceu e faraó Foi totalmente derrubado O chato não tá ao vivo, não consigo ver Mas depois nós dê a mensagem aí Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus